A sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia, Ucréa, em Vilhena, foi alvo de um ataque de vandalismo que resultou em danos materiais e um incêndio de arquivos. A ação ocorreu entre as 5h30 e 6h da manhã e foi registrada pela Polícia Civil, que agora investiga o caso. Os vândalos quebraram uma vidraça, depredaram um veículo oficial e levaram uma televisão, que foi encontrada nas proximidades do local. O ato de maior gravidade, porém, foi um incêndio ateado nos arquivos da instituição. Um funcionário que passava pelo local no momento do fogo percebeu a presença das chamas e pediu ajuda, antes que o incêndio tomasse conta de todo o prédio. Imagens de câmeras de monitoramento instaladas na área estão sendo analisadas para identificar os responsáveis. A Polícia Civil também trabalha com a hipótese de que o ataque possa estar relacionado com as recentes fiscalizações realizadas pelo CREA, que podem ter afetado negativamente empresas na região. O presidente da instituição emitiu uma nota de repúdio ao ocorrido, condenando o ataque como uma afronta à integridade da instituição. O CREA de Rondônia assegurou que está tomando todas as providências legais para que os responsáveis sejam identificados e punidos.